Fala galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! O dia hoje tá corrido, galera! Tô indo ali pegar a Maria Borges, minha amiga, pra almoçar. Ela é uma modelo angolana. E hoje à noite eu tenho um desfile da Lelys. Uma das melhores, se não for a melhor loja de roupa feminina que tem. E vou mostrar tudo pra vocês. Maravilhosa! Olha esse corpinho! E aí? Tá de volta no Brasa? De volta em São Paulo. Tô super feliz! Saudade de você! Também, tô com muita saudade. Gente, comi até passar mal, literalmente. Minha pança tá muito cheia também. Uh, que pança cheia da Maria, gente! Gente, a Maria, ela foi a primeira modelo negra a desfilar na Victoria's Secret com cabelo afro, né, Maria? Afro, sim. E depois, em 2017, a Victoria's Secret confirmou mais duas lindas modelos. Por causa de você. Exatamente, que foi legal. Tá vendo? Galera, Maria tem as fotos pras mulheres maravilhosas! Será que eu não passei o primeiro homem? Claro que pode! Tá convidado! Victoria's Secret, confirma ela pra mim, por favor. Olha só, já tô lindo, tô chegando aqui na Lely Blanc pra ver o desfile deles. Tô muito empolgado. Ai, tô empolgado. Pra ver o desfile, pra conversar com a meninada. Gente, eu tava feliz com a minha dietinha, que eu tinha emagrecido, aí eu vejo teu corpo, eu fico desesperado. Mas a gente treina, a gente faz dieta, a gente faz tudo, mas a gente vive também. Ai, meu amor, no momento eu não tô vivendo, eu só tô tendo dieta. Música Toda essa coleção vai ser desfilada. Aqui é uma coisa meio jungle, mas eu não vou ficar mostrando roupa pra vocês não, que eu quero que vocês sejam de desfile. Vamos lá em cima. Vamos. Vem as preparações das meninas. Mas tem umas roupas maravilhosas. Umas? Tô passando mal com isso, segurando. Não tem sem açúcar? Olha isso. Ai, olha aqui, ai meu Deus. Vem aqui, vem aqui. Tudo bem? Tudo bom? Onde você vai? Fica aqui, eu vou te ver, viu? E aí? Tá solteira? Lindo, maravilhoso. Ele me quer, vocês perceberam, né? Aí depois vocês não entendem porque que eu fico bêbado, eu tenho que ir no bar toda hora. Vamos ali, tem um refrigerante, vou disfarçá-lo. E aí? Você vem sempre aqui? Só quando me chamam. Vê se eu for. Você vai sempre aonde te chamam? Claro. Para! Eu entendi, você quer que eu te chamo pra ir lá em casa, né? É, foi isso que eu entendi. Todo mundo percebendo que tá falando um clima aí pra gente. É, trouxe tinta? Trouxe tinta? Trouxe tinta lá no hospital clima aí? Para! Entrando agora nos bastidores, backstage. Gente, olha essa câmera, que gato. Não é mais. E aí? Oi. Oi, Matheus. E aí? Tudo bem? Beleza? Beleza. Você é muito lindo. Valeu, gato. Você também. Verdadeiro. Maravilhoso. Valeu. E aí? Estamos aí, né? Você tem meu número? Eu tenho. Oi. 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 Oi, você é maravilhosa. Gente, olha cada roupa aqui no backstage. Olha a Valentina. Valentina bem aqui, me dá um abraço. Ai, gente. Vê se tem mulher mais linda que essa. Aqui a roupa que você vai desfilar. São essas duas? Isso. São essas duas. Deixa eu explicar pra vocês, gente. No backstage, vocês vão vendo assim o nome de cada modelo. Porque assim, quando começa o desfile, as meninas ficam assim no backstage. E é tudo muito rápido quando acontece o desfile. É tipo assim, são cinco minutos. Então elas têm que ir muito rápido, trocar de roupa rapidinho. A gente tem a foto antes. Porque tem umas mulheres que trabalham aqui que chamam camareira, né, Valentina? Elas ajudam as meninas a se trocar. Então vamos supor, o primeiro look da Valentina é esse. Ela desfila com esse look. Aí quando ela sai desse look, explica. Você sai correndo. Tira rapidão, coloca o outro look. A camareira ajuda ela. E ela já vai pra fila de novo pra entrar de novo na passarela. Olha se tem mulher mais gata que essa. Ah não, para, Matheus. Isso não vale porque ele fala isso em todos os vídeos. Mas é verdade. Mas olha só com a mulher que eu gravo. Você, Alessandra Ambrosio, a Maria Borges. Vamos levar gato que é outra? É, Alessandra e a Maria tá puxado. E a viagem, conta tudo. Ah, foi maravilhosa. Eu fui passar meu aniversário em Portugal, né. Foi ótimo. Passei com a família do meu namorado e com a minha família. Foram as duas famílias. Você tá bem com a sogra? Super. Eu amo a minha sogra. Sério, a Vera é incrível. A sogra dos sonhos. A gente é muito parceira. Ela é muito bacana. A família do meu namorado está muito bem com a minha família. É cheia de crianças. Ele tem muitos sobrinhos. São seis crianças. Então é muito gostoso. Eu tô muito... Ai meu Deus. Marina... Não é bom nem ficar falando muito, né. Que tá muito feliz porque... Como que você e ele conheceram mesmo? Roribordo. A gente se conheceu em Noronha. No Rivellons. Ele chegou pra falar contigo ou você chegou nele? Não, ele chegou pra falar comigo. E aí no dia primeiro a gente saiu pra jantar, mas... No dia primeiro? No dia primeiro. Só que a gente não... Eu ia embora no dia seguinte porque eu ia gravar novela totalmente demais. Não rolou nada no dia primeiro. A gente só saiu pra jantar. Eu gostei muito dele. Rolou beijinho não? Não rolou beijinho. Não rolou um beijinho? Eu fiz doce. Mas tava morrendo de vontade, né. Tava com vontade. Já gostei dele. E aí no fim de semana seguinte ele foi pro Rio e aí a gente... A gente já... Foi atrás do seu. Primeiro final de semana a gente já tava namorando. Ai gente, eu sou canceriana, né. Família, caseira, chorona, romântica. É um babado. Quando... A última vez que eu gravei com você... Você falou que você não sabia ainda do vestido. Você já sabe? Sei. É Dolce & Gabbana. Olha, eu sabia! Você acredita que eu sabia? Não, você fez o desfile deles. Sim, que foi muito... É. Muito emocionante. Foi muito legal. Nunca imaginei que eu com o meu 1,67m a gente estaria numa passareta. Gente, não, pera aí. Dolce & Gabbana. Capa de Vogue, mores. Vai, enche minha bola. Eu te ajudei na capa. Vai lá. Sim, super. E eu trocando figurinha com o Matheus, mandei as capas pra ele. Agora a nossa meta. Aham. Né? Temos uma meta, amores. E ó, vou contar um outro segredo aqui daí. Você tá grávida? Não! Ai, que lindo! E assim surge os comuns, né? Gente... Tô brincando. Mentira, hein? Eu vou demorar um pouco pro filho. Porque ainda tenho... Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né, gente? Você gerar uma vida... Eu tô adotando. Você tá adotando? Um de 18 anos, moreninho lindo. De 18 anos. Que lindo, Matheus! Mentira! Dezoito anos. Ué, e daí? Você não pode adotar um de 18 anos? Dezoito anos de namorado, né, Marina? Tá ligado a pegar um de 18 anos. Tô brincando. E é um bobo acreditando. O que? Grande ou pequeno? Não sei ainda. O que você sugere? Você vai trocar de vestido? Eu sou uma noiva confusa. Você vai trocar? Não. Não vou. Vai ser o vestido a noite inteira? Sim. Nem depois do quarto do manhã você é com um... Ai, vai dar uma, né, minha mãe? Lua de mel, esse é onde? África. Fazendo safári. Pará! Maravilhoso, já fiz. Eu gosto de lugar diferente, de aventuras. O que você sempre faz questão de fazer pro teu futuro marido? Dizer que amo. Dizer que amo? Você faz comida pra ele? Não. Não sei cozinhar. Nem robinho, nada? Ou uma tragédia. O maior segredo de um relacionamento feliz? Cumplicidade. Acho que parceria e falar a verdade sempre. Uma coisa que te deixa com ciúmes? Cara, ele não me dá motivo. Ah, eu acho que a gente tem ciúmes quando a gente vê que outras pessoas estão mal intencionadas, né? Sim. Mas por ele, assim, é o meu relacionamento mais... mais maduro, mais tranquilo, assim. Ele te apoia? Eu trabalho desde 9 anos. Ele me apoia muito. Se você tiver que fazer uma cena, sei lá, um filme do Steven Spielberg. Não, assim, tiveram dois momentos que a gente já conversou sobre. Porque, assim, o relacionamento é isso. Complicidade. Então, ó, eu vou fazer esse trabalho. Da mesma forma que ele comenta as coisas como ele vai fazer, eu também comento. Ó, eu vou fazer injustiça, na época de justiça eu comentei com ele. Tem cenas mais sensuais, tem cenas de sexo e tal, mas vai ser tudo de uma forma bacana, de uma forma bonita, é importante pro meu trabalho. Tá bom, amor? Aí ele, para amor, vai ser... vou sentir ciúme, talvez seja difícil, mas ser importante pra você, eu confio em você. Aí eu falei pra ele, ó... Vem aqui, Bill. Eu vi o que ela tá gostando. Tudo laratinha. Tudo laratinha. Aí eu falei, boy, vou fazer a capa da Vicky, ok? Ele, putz, amou um ciúminho, mas ele sabia que eu tinha um motivo de estar fazendo aqui. Aliás, ficou maravilhosa, né? Ficou? De biquíni na praia, botei o... Botei pra jogo. Botei pra jogo. Botei pra jogo, né, amor? Se eu tivesse, eu faria o mesmo. Aí uma pergunta tem, a gente tem que falar do casamento, né? Ai, gente, vocês só querem saber do casório. Gente, mas é um grande acontecimento na vida. E você vai, né? Se não for. Não sei qual a roupa. Ah, a gente vai poder fazer snack no casamento? Vai, vai poder fazer tudo. Para! Ainda bem que eu tenho meu telefone novo. Posso falar? Acho chato esse negócio de proibir. Não, nada contra quem proíbe, tá? Cada um... É que proíbe, mas nunca proíbe de verdade. Mas proíbe pra quê? É... Não tem porque proibir, né? Eu quero que todo mundo esteja lá feliz. Mas é aquilo. Eu acho que tem que ter moderação pra também curtir a festa, né? Eu acho que... É do bom senso dos convidados, né? Exatamente. Não vai a noiva dizer o que a pessoa pode fazer. Eu quero que todo mundo se divirta e seja feliz e curta comigo e mande boa ser ninguém. Você já teve crise de noiva? Tipo, alguma coisa tipo, ficou estressada em algum momento? Não, mas agora eu tô começando a ter noção que falta pouco, assim. Tipo, ai, faltam menos de três meses. Eu tenho medo de esquecer alguém que fica na lista. Você compra o lingerie... Vai comprar lingerie nova por noite de novo? Você quer me dar? Gente, a Marisa tá na pior posição que ela podia ter na vida dela. Que é entre eu e Mateus. Perguntando tudo do casamento dela, né? Muito assediada pra gente que quer patrocinar, te dar as coisas de graça. Do casamento? Dois, né? Ah... Algumas pessoas oferecem, né? Normal, você sabe. Você já aceitou alguma? Não, eu acho que é um momento muito especial e íntimo, né? Um momento que eu quero que estejam ali as pessoas que eu realmente gosto e que realmente tem... eu sei que querem meu bem. Eu acho que é um momento que tem que ser tudo muito do meu jeito, do jeito do Shanks, né? A gente que pesquisou, que chamou e tal. Mas eu não queria fazer nada, ter que fazer nada em troca de um momento que é tão íntimo. Tô pagando. Amor, porque a gente não trabalha à toa, eu também acho. É, a gente trabalha desde nove anos, né, cara? Vai casar nova, né? Vinte e dois. Vinte e dois, Marina? Vinte e dois. Vem cá, não rola de você colocar nosso nominho na barra, não? Pode arrumar o marido também. Nossa, que fofo! Não, é o... você já tá casado, gente. É, Semi. Já tá meio casado. Eu quero casar. Eu tô solteiro, Marina. Eu passei Réveillon com eles. Passou. Vamos passar de novo. Fofo demais. Fofo demais. Fofo espiritinha. Eu quero. Vamos ver se eu vou casa. Vocês tem que ir no meu game over também, porque não é esse projeto de solteiro. Mentira! Mas é game over, vai ter umas brincadeiras e tal. Jura? E você vai morar no Rio ou no São Paulo? Nos dois. A gente vai ter uma base no Rio, em São Paulo, porque quando eu estiver gravando no Rio, pro Jack e quando estiver em São Paulo, eu tô em São Paulo. Eu vou me retirar, porque eu invadiu o Rio. Aí eu pergunto a Deus. Beijo! Vamos ver o desfile! Tchau! 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 Tchau!